No programa de ontem, eu mostrei a guerra de facções criminosas. De um lado, uma facção ameaçando a outra. Um verdadeiro banho de sangue que estava prestes a se formar. Na cidade de Cárceres, nós estamos falando do crime organizado. Nós estamos falando de bandidões perigosos, fortemente armados. E no programa de ontem, eu cobrei forte aqui. E cobrei, cobrei mesmo, cobrei o governo do estado, cobrei a Secretaria de Segurança Pública, porque o meu papel é esse, é cobrar, é fiscalizar. Como cidadão, como brasileiro, como morador de Mato Grosso e pagador de impostos. É daqui que eu tiro meu sustento. Meu povo, menos de 24 horas depois, depois que o programa Olho Vivo na Cidade entrou no caso, fez essa cobrança, ao que tudo indica, uma grande operação policial na cidade de Cárceres. Me dá o Giovanni Júnior, nesse momento. O Didio pedindo passagem, graças à cobrança, à reclamação feita aqui no nosso noticiário, Didio. Uma grande operação policial lá em Cárceres começou para colocar criminosos perigosos na cadeia. Pois não, Giovanni Júnior, mais uma vez, aliás, já passam no meio-dia, vou te dar boa tarde. Quem foi até o município de Cárceres? Alguém foi preso, meu querido Giovanni, é contigo. Vamos lá, Ferraz. Ontem, desde as 5 horas da manhã, nossa equipe de reportagem estava imbuída no alcance das informações para poder proporcionar para o nosso telespectador as informações corretas e verdadeiras dessa guerra de facção entre o PCC e Comando Vermelho, instalados no município de Cárceres, a mais de 200 quilômetros de Cuiabá. Naquela oportunidade, nós conversamos ali com o Tenente Coronel Ribeiro, que esteve à frente da situação e identificou, juntamente com o Coronel Tapajós, que é comandante regional, aqueles que são participantes, tanto de uma facção A como da facção B. Após identificarem aí aqueles que pertenciam a facções e os ataques que aconteceram a boca de fumo na Coab Velha, que coincidentemente estaria acontecendo lá, um culto evangélico na última segunda-feira, onde sete pessoas foram baleadas, as medidas foram tomadas de imediato. Uma força-tarefa, com a Polícia Militar, Força Tática, o Gefronto, Tenente Coronel Fábio, juntamente com a Polícia Judiciária Civil e o apoio do Judiciário também, acabaram detendo, prendendo e apreendendo pessoas e produtos. Se tratam de 11 pessoas, entre elas, membros do Comando Vermelho e membros do PCC, além de armamentos, drogas e a moto utilizada durante o ataque à boca de fumo na Coab Velha. Essa ação, essa resposta rápida se deve aí a uma ação minuciosa, estudada e com formações levantadas por parte da Polícia Militar. Quero aqui parabenizar, de primeira mão, ao Tenente Coronel Ribeiro, ao Coronel Tapajós, comandante regional, ao diretor, ao delegado regional do município de Cáceres, além do Gefronto, do Tenente Coronel Fábio, que estiveram todos à frente, juntamente com a Força Tática, não posso esquecer, para poder fechar o cerco, identificando aqueles que são membros de facção e acabaram colocando atrás das grades. Essas imagens são exclusivas, essa informação você está recebendo de primeira mão e lembrando que esse assunto foi tratado na programação de ontem e, neste momento, lá em Cáceres, o flagrante está sendo lavrado, onde todos foram identificados, alguns estarão respondendo pelo tráfico de drogas, a associação criminosa, o ataque que aconteceu aí contra a boca de fumo e pessoas foram baleadas, onde fica caracterizado a tentativa de homicídio. Ferraz? É aquilo que eu digo, né, Giovanni? Olha o peso que o nosso noticiário, que o nosso programa tem. O Giovanni, ontem, rodou, cara, durante a manhã inteira, a tarde inteira, foi até Cáceres, quase 300 quilômetros, embaixo do sol quente, ali, acompanhando a polícia, para trazer a história, essa guerra entre facções. E aí, nós trouxemos à tona, aqui no nosso noticiário, essa bronca, fizemos aqui a reclamação. Ontem, eu pedi diretamente para o Mauro Mendes, para o governador. Eu tive que interceder e pedir para o governador, aqui no programa, uma atenção da Secretaria de Segurança Pública lá. E a resposta chegou, e chegou à altura. Foi o pessoal do Gefrô, meus amigos da Força Tática, as viaturas de área da PM, também o pessoal da Polícia Judiciária Civil. E resultou, mostra aqui, ó, essa rapaziada em cana, tem homens e mulheres. Com essa rapaziada, olha o que a polícia encontrou. Armas de grosso calibre, tem fuzil, tem pistola, tem revólver, muita droga, dinheiro. Está aqui, ó, isso aqui é o resultado do nosso programa. Quando eu digo que nós estamos fazendo jornalismo sério, é disso que eu estou falando, é sobre isso. É sobre isso. Quando eu tenho que cobrar, eu cobro. E graças a Deus, graças à cobrança que a gente faz aqui na televisão, os resultados estão chegando. Quero agradecer. Ontem eu cobrei, mas hoje eu agradeço ao governador, ao Mauro Mendes. Quero agradecer ao pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Quero agradecer ao comandante-geral da Polícia Militar. Quero agradecer ao senhor, viu, coronel? Quero agradecer também aos policiais envolvidos nessa grande operação. Membros de duas facções em cana. E eu espero que o judiciário, eu espero que o magistrado que vai apreciar este caso, que o juiz, que o promotor, faça valer a lei, pese a caneta e mantenha esses vagabundos em cana. Está aqui, olha. Ai, Ferraz, são membros de facções rivais. Olha, por mim, eu quero que eles se matem agora. Valeu, Giovanni Júnior, o homem do chapéu, trazendo essa história no nosso canhão de audiência. Olha só. Olha só.